Neném, você olha, tem um carro de obra aqui, um carrinho de mão e ela tá xeretando, porque é a primeira vez que o carrinho de mão fica do lado de cá, e dá pra perceber, ó, o barrigão dela, gente, em breve teremos bebês, né, ei, benconzitas, vai ter neném, você vai ganhar nenenzinho, não, uma mamãe muito pequenininha, vamos lá, olha lá, paçoquinha, primeiro dia pós-cirúrgico, tá super bem, gente, já subiu no telhado, ontem ele subiu aqui, ó, na barreira, aí, tá super bem, olha lá, Pili, Pili, Ai, de costas, gente, de costas pra mim, Pili, tô falando com você, neném, Pili, Pili, ei, oi, tudo bom, garotinha? Ai, ai, cadê o resto dos bebês? Fábio lá fazendo carinho no Paçoca, atrás dele tá, não, Mijão, é, já capotou, Mijão, deu uma capotada aqui, claro, tudo por um carinho, vai subir, Paçoca, olha lá, aí, ó, super, festeiro, aham, dá um pulão, uuuuuh, e aqui, Mijão, tipo, quero carinho, gostoso, olha como ele tá carinhoso, né, o Soquinho tá muito carinho, muito, ele tá pedindo carinho agora, ele tá fazendo que nem a Mingão, a Mingão ficava assim, ai, ó, a barriguda, cê vai subir barriguda, olha, eu acho que tá pra ganhar já, viu? Eu acho que ainda faltou um pouquinho, né, uma semana, duas no máximo, pois é, e o resto, cadê o resto? Tá pedindo carinho aqui, ó, você também tá carente? Você tá carente como sempre, né, galera, olha, quer carinho? É, aí, ó, muito dengoso, muito dengoso, subiu pra ficar, eu achei que ele fosse comer, que nada, ele subiu pra ficar no nosso alcance de fazer carinho, como facilitar pra ganhar carinho mais rápido, porque o Mijão tá lá embaixo, ó, é ou não é? Ei, Paçoquinha, olha aqui, mamãe, oi, cê vai pra lá? Hein, neném? É, e ontem à noite, eu fui, eu fui fechar tudo aqui, né, aí eu sempre venho fazer a contagem dos bichos, pra saber se tá todo mundo em casa, né? Claro! Contei, faltava um gato, faltava o Paçoca, aí eu vim no quintal aqui procurar o Paçoca, sabe onde ele tava? Aponta, mamãe. Aqui em cima, ó, exatamente nesse ponto aqui que eu tô apontando, ó, aqui ó. Lá em cima da videira? É, e ia começar a chover, e eu tava preocupado que eu tinha que tirar ele daqui pra trazer ele pra cá, né? É, aí eu usei a técnica infalível de cuidar disso aqui no teu pé, ó. Usei a técnica infalível, mas vamos ver se a técnica infalível funciona, mamãe, ó. Filma aí, não tem nenhum gato aqui, além desses três, né? Aham. Filma aqui a técnica. Despertador, levantou, olhou. Vamos ver se essa técnica é infalível. A pívida tá lá no fundo só de olho, mas se tiver de barriga cheia, acho que não vem não. Não, é infalível quando tá com fome. Paçoca veio verificar se certificar, se tá no lugar mesmo, mas não é comida que ele quer, não. Ele quer carinho, a gente tá muito carinho. O Zorém foi passear, né? Pelo visto. Ó, a píli tá vindo. Ó, a píli tá vindo. Devagar e sempre. Ela nunca veio, gente. Devagar e sempre. Resolveu comer gorda. Mijão também, já que fez barulho, deixa eu comer aí. Vou tirar a caixinha daqui, que eles não dormiam aqui no caixinho. Ai, meu Deus. As caixinhas estavam pesadas, porque eu achei que tinha... Vai lá, Mijão. Vai lá, comer. Corre, ó, Gisele. Corre. Dá tchau aqui, pessoal. Ô, comilão. Dá tchau. Tchau, paçoquinha. Aí, ó. Não quer saber da gente, não, Fábio. Então dá tchau a você, vai. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Até.